Atenção Filipão Atenção Filipão Quando a bola balançar a rede E o estádio todo estremecer Quando a bola balançar a rede E o estádio todo estremecer Pense bem no que eu estou propondo É a mais certa das convocações Temos o caldão levanta tudo Que vai nas ruas aos novos campeões Andamos pelas ruas da cidade Ninguém reclama do calor nem do rojão Sabemos que esse trio é poderoso Confiamos e torcemos com emoção De outra vez beijar e erguer a taça Com o foeco abraço que o cabeção Se liga Filipão Que agora em nosso chão E nossa obrigação será vencer Não vai se esquentar Temos a solução E vamos ensinar como fazer Se liga Filipão Que agora em nosso chão E nossa obrigação será vencer Não vai se esquentar Temos a solução E vamos ensinar como fazer Temos a solução Se liga Filipão Se liga Filipão Que agora em nosso chão E nossa obrigação será vencer Não vai se esquentar Temos a solução E vamos ensinar como fazer Se você quiser ganhar a copa E o Brasil ser extra campeão Não pode esquecer de convocar Pro ataque nosso belo cabeção Junto com o fuleco e a brazuca Doleiros e zagueiros vão tremer Lance pelo alto é uma garapa Turbas por a terra só vão ver Quando a bola balançar a rede E o estádio todo estremecer E o estádio todo estremecer Pense bem no que eu estou propondo É a mais certa das convocações Temos o caldão Temos o caldão Temos o caldão levanta tudo Temos o caldão levanta tudo Com o fuleco e o brazo que o cabeção Se liga Filipão Se liga Filipão Que agora em nosso chão E nossa obrigação será vencer Não vai se esquentar Temos a solução E vamos ensinar como fazer Se liga Filipão Que agora em nosso chão E nossa obrigação será vencer Não vai se esquentar Temos a solução E vamos ensinar como fazer É isso aí Filipão É Cabeção 2014 Na Copa do Mundo No Brasil Não vai se esquentar